Emanuela está nesse momento no bairro Pirambu, né? Pra saber qual é ali a situação na região. Vamos ver aqui. Boa tarde, Manu. Manu, como é que tá a situação aí pelo bairro? Você tá dando a volta por aí? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Estamos sim. Nesse momento nós estamos aqui na Avenida Leste Oeste. São meio-dia e cinquenta. E a gente observa aqui pelas imagens do Austin Tavares que os comércios permanecem fechados. E o trânsito de pessoas nesse que é um corredor comercial extremamente movimentado, ele é praticamente nenhum nesse exato momento. O Anderson Lima teve aqui mais cedo, a gente viu aí na reportagem dele, né? Que os comércios estavam fechados. Mesmo com o reforço policial pelas ruas, o comércio permanece ainda do mesmo jeito. Existem alguns estabelecimentos ou que estão com meia porta ou que estão as empresas maiores que estão funcionando, mas com portas realmente fechadas. Os funcionários entram, trancam os portões e se o trabalho tá acontecendo, tá acontecendo de forma interna. Nós estamos aqui na Avenida Leste Oeste. Tem um outro, né? Uma outra avenida aqui que também é muito movimentada, a Avenida Doutor Temberge, e que a gente vai mostrar pra vocês agora, que também permanece da mesma forma. Antes da gente se posicionar pra essa entrada ao vivo, a nossa equipe deu uma andada por aqui, percebeu a presença também de agentes de segurança, né? De várias, do Raio, da Polícia Rodoviária Estadual, também do POG, obviamente, que é o policiamento que é mais visto. Olha, a viatura passando pela gente agora do Copac. E o pessoal rodando em toda essa região aqui do bairro Pirambu. Aqui nós estamos na Avenida Doutor Temberge, aqui existem mercantis muito grandes, né? Muito grandes, assim, comércios grandes e todos eles estão fechados. Os que não estão fechados estão com grades ou funcionando a meia porta. Vou pedir pro Júnior um pouquinho mais à frente, olha. A gente tem farmácias, lá na frente tem um supermercado muito grande também, que a gente vai mostrar pra vocês. Está tudo fechado. E, Manuela, você consegue conversar com alguém? Não. A gente vai estacionar aqui em um local mais seguro pra que a gente possa fazer o desembarque pra mostrar um pouco pra vocês. Olha, aqui de dentro do carro, olha lá. Esse aqui é um supermercado, ó. Está funcionando a meia porta. A gente vai dar um tempinho aqui pro Austin poder estabilizar essa imagem pra que vocês possam ver a situação, né? O público, o nosso público está acompanhando isso desde cedo, as nossas equipes também acompanhando toda essa situação desde cedo. E a gente acaba por lamentar bastante, né? Uma situação como essa em um bairro como o Cristo Redentor, que é um bairro extremamente populoso aqui da nossa capital. Vem mais aqui, Austin. Cuidado aí com o nosso fio. A gente tem todas as ruas paralelas onde nós estamos, a doutor Pemberg, também da mesma forma. Isso daqui não é o normal. Pra quem conhece essa região do bairro Pirambu, né? Do Cristo Redentor, isso não é o normal. E, obviamente, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente se preocupa bastante, né? Porque isso atrapalha. Ó, o pessoal fechando já ali o supermercado, né? Já estava de meia porta, o pessoal viu a presença da nossa equipe e baixou isso. É medo, né? É medo. E a gente, quando mostra uma situação como essa, acaba por se preocupar bastante. Vocês imaginam quantos trabalhadores hoje estão prejudicados e quantas empresas também estão prejudicadas com uma ordem como essa, né? Aqui nessa comunidade. Nós estamos agora, às 5h para 1h da tarde, acompanhando toda essa situação. As pessoas de quem nós nos aproximamos, elas, obviamente, têm medo de falar, enfim, de uma situação como essa, mas preferem obedecer, mesmo ficando no prejuízo de um dia todo, né? De trabalho perdido. O que é completamente fora da normalidade, pra quem conhece a realidade do bairro Cristo Redentor. A nossa equipe de reportagem continua confirmando os bloqueios ainda. À frente, a delegacia, que é uma área de segurança. Nós temos aqui nas proximidades também o batalhão que comanda toda essa região aqui. Que a informação que nós temos também, obviamente, está com atenção toda especial. Por que delegacia com bloqueio? Por que batalhão em sistema de atenção? Porque em uma situação de gravidade ou de ameaça, os prédios públicos, os órgãos de segurança pública podem ser alvos. Então, por precaução, é importante a gente esclarecer isso também pra população. Tava ouvindo agora há pouco, né? Uma pessoa falando, ah, mas até a delegacia obedeceu. Não é que a delegacia, os agentes obedeceram. É uma questão de segurança se fazer o bloqueio porque acabam, né, numa situação de emergência, sendo alvos em potencial. Agora, realmente, é uma situação que preocupa. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a situação é essa, aqui no bairro Cristo Redentor, que está sob um forte esquema de segurança para evitar que situações como essas não venham a acontecer de surpresa sem que a polícia não consiga agir de forma enérgica. Então, por precaução, infelizmente, a população hoje, no dia de hoje, ficou completamente acuada aos comerciantes no prejuízo, porque, por conta dessa ordem, nessa região, ninguém trabalhou. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas suas informações. O importantíssimo é a gente mostrar de maneira escancarada essas imagens aí para todo o povo do Ceará. É desse jeito que está acontecendo aqui no Estado. Você que está assistindo pelo YouTube aí fica pensando que aqui a coisa está brincadeira? Está não, está difícil para o cidadão. É, aí você vê aí viaturas da polícia, é óbvio, faz parte do protocolo, mandar a polícia para dizer para as pessoas, ó, está garantido. Mas, você sabe por que as portas estão fechadas? Porque o cidadão não acredita que o Estado seja capaz de garantir a segurança deles. Não acredita. Mas ele acredita que o bandido é capaz da represália depois se ele levantar as portas. Então, pode inventar, vocês podem mandar para aí o raio, o choque, o antibomba, os cachorros, pode mandar o FTA, o POG, o escambau para aí. Pode a SUAT, né, a SUCAM, todo mundo, até o exército todinha, a décima região militar todinha para aí. Eles não vão abrir as portas enquanto os bandidos não autorizarem. Ah, Márcio Lopes, você está falando alterado. Estou porque isso é revoltante. Parece cena de feriado, você está vendo aí, ó. Ah, é o feriado, o povo está descansando. Está não. O povo está impedido de trabalhar no Pirambu. Quem conhece essa avenida Tebes, quem conhece ali a Leste-Oeste, né? São avenidas extremamente movimentadas, comércio movimentado. Está aí, tudo de porta fechada, porque vagabundo está mandando na região. Eles estabelecem a desordem, não é a ordem, não é a desordem, total e absoluta. E através do medo, do terror e da violência, eles fazem o que estão fazendo aí. Mandam o cidadão de bem parar de trabalhar, porque eles estão de luto pela morte do vagabundo perigoso que morreu lá no Rio de Janeiro. Quem paga o pato, a população. Aí, ó, não adianta ficar... Ah, Márcio Lopes, você está falando... Toma, a responsabilidade é das autoridades. Segurança pública é a responsabilidade do Estado. Principalmente, governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, são os responsáveis ou os irresponsáveis por essa situação que está acontecendo no Pirambu. Não vinha cobrar de mim, não. Mas, ah, por que você não faz nada? Eu não sou da Secretaria de Segurança Pública. A minha obrigação é escancarar a vulnerabilidade dessa população do Pirambu. Saindo, saindo ali desde a Areninha, lá em frente à Marinha, até o Morro de Santiago. Margeando ali pela Leste Oeste, todo mundo apavorado, com medo, porque mataram um vagabundo no Rio de Janeiro. É mole? Aí, eu posso dizer aqui que tem segurança pública no Estado do Ceará? Não me peçam para dizer isso. Aqui tem Polícia Militar, tem Polícia Civil, tem Secretário de Segurança, né? Mas Segurança Pública não tem. Vagabundo está mandando na área. E mais, eu vou escancarar mesmo. Nós pedimos nota, é até agora, ó. Nada. Que horas o comércio vai abrir? Será que alguém pode me dizer? Alguém pode informar? Você que mora no Pirambu aí, né? Se tiver informação, manda aí nesse zap que está aí, ó. 3771-3435. Que horas vai abrir? Porque a Manuela Braga está ao vivo. O Andes já passou por lá de manhã. Está tudo um deserto total, né? A bandidagem estabeleceu férias do terror. É, exatamente, feriado do terror na região do Pirambu. Não me peçam para ficar manso quando eu vejo esse tipo de coisa. Não fico. Fico muito pé da vida e é por isso que eu escancar o medo. Para cima de mim não. Estou aguardando, viu? Estou aguardando. Vocês falarem. Espera aí, parece que chegou. Chegou nota? Chegou? Só preciso do meu óculos para eu enxergar. Aí eu leio a nota. Não tem problema não. Vamos ler. Aqui está meus óculos, que eu estou ficando já ceguinho. Né? Está aí, ó. Presta atenção. Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informa que as ações preventivas estão sendo realizadas. Preventivas, viu? Em bairros pertencentes à área integrada de segurança 8, a IS-8 de Fortaleza, a Secretaria de Segurança Pública ressalta que até o momento nenhuma ocorrência fora da normalidade foi registrada. Claro que foi! A equipe do 20º Batalhão de Policiamento Ostensivo, do POG, além do Comando de Policiamento de Rondas Intensivo e Ostensivo, o RAIO, Comando de Prevenções, o COPAC, né? Reforçam o policiamento ostensivo na região. Equipes dos setores de inteligência da SSPDS e da PM Ceará e da Polícia Civil do Ceará também atuam na área. Essa é a nota da Secretaria de Segurança Pública, tá certo? Aí diz, não, nenhuma ocorrência aconteceu. Não vai acontecer. Tá tudo fechado. Os bandidos mandaram fechar. Eu tô esperando é que aconteça. O que é que você tá esperando que aconteça, Márcio Lopes? Que a polícia meta a mão em cima dos vagabundos que mandaram fechar e coloque esses caras atrás das grades. Essa é a única resposta que a população pode ter nesse momento. Né? Então, ah, nenhuma ocorrência. Não vai acontecer ocorrência agora. Agora, as ameaças a gente fica escutando aqui dos boatos, do que a gente recebe pelo zap, é dizer, ó, se abrir vai morrer. Aí o comerciante confia em quem? No bandido. Não confia na segurança. Porque a segurança pública chega lá e diz assim, pode abrir as portas, viu? Nós estamos aqui. Aí a população acredita em quem? Pra manter as portas fechadas. Tá acreditando nos bandidos. Que agem através do terror, da violência, do medo. E no momento que a polícia não tá aí. É a hora que eles agem. Nessa hora eles tão só observando. Vão passando, só observando quem foi que abriu, quem foi que não abriu. E depois vem a represália. É desse jeito que funciona. Tem funcionado desse jeito. E é um problema gravíssimo. Isso é muito grave. Bandidos tão mandando parar determinadas atividades aqui nesse estado. Isso já aconteceu antes. Bandidos aqui já explodiram até ponte. E eu não consigo ver nenhum planejamento, nem metas a serem atingidas, nem resultados apresentados à população. Os policiais tão fazendo aí exatamente o que tem que fazer nesse momento. O momento agora é de patrulhar, de ficar por lá, mostrar uma presença ostensiva. Mas não esperem que o comércio volte sem ordem da bandidagem. Quem tá mandando aí é a bandidagem. Não me peçam pra falar diferente, não. Aqui eu falo e me baseo na realidade. Você que tá em casa pode até discordar de mim. Mas tem o absoluto aqui. A minha consciência, a minha avaliação de tudo que eu vejo a todo momento é exatamente essa que eu estou falando. Depois liga a gente pra mim e diz, rapaz, você falou pesado e tal. Claro, a realidade não dá pra cobrir, não dá pra colocar um pano e querer esconder o que tá acontecendo aí no Pirambu. É isso. Eu vou ficar por aqui, as nossas equipes continuam acompanhando a movimentação, apurando tudo que tem que se apurar. E eu espero que realmente a resposta venha colocando os vagabundos atrás das grades. Porque não venha me dizer que não sabe quem são os vagabundos da área não, porque todo mundo sabe quem são os vagabundos que mandam aí no território. Porque mandam e mandam mesmo.